PIONEIRO Para a glória do nosso Brasil A ciência de Deus e dos homens Nós queremos aqui demonstrar Não nos canse no amor evastido Nossa pátria queremos honrar PIONEIRO do velho progresso Ei, avante, vador venido São Luteiro elevar nós queremos Para a glória do nosso Brasil São Luteiro elevar nós queremos Para a glória do nosso Brasil Fios somos orgulho, dizemos Dessa terra de tantos que morri E seremos, se for necessário Seus valentes reais, professores PIONEIRO do velho progresso Vem, avante, vador venido São Luteiro elevar nós queremos Para a glória do nosso Brasil São Luteiro elevar nós queremos Para a glória do nosso Brasil Oh, que belo ser jovem disposto Para alguém nos saber a virtude Coluremos nossa alma na fé Fugiremos do que nos ilude PIONEIRO do velho progresso Vem, avante, vador venido São Luteiro elevar nós queremos Para a glória do nosso Brasil São Luteiro elevar nós queremos Para a glória do nosso Brasil Estudar, 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 estudar Estudar, estudar, estudar Para a pátria, cumprir, divulgou Do saber, virtude, reunidos Para a glória do nosso Brasil Para a glória do nosso Brasil Para a glória do nosso Brasil PIONEIRO do velho progresso Vem, avante, vador venido São Luteiro elevar nós queremos Para a glória do nosso Brasil São Luteiro elevar nós queremos Para a glória do nosso Brasil Que o Louro devemos bur傲 ter Para�m vários nós queremos At هذا o Brasil EsqüKS Com licprochenada Son Tavaas Count was Com lic spoon Estudar, 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 do nosso Brasil Para a glória do nosso Brasil Do